Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Petrobras anunciou nesta terça-feira a redução de 6,2% no preço da gasolina. O litro do combustível passará a ser negociado a R$ 1,862 nas refinarias da estatal a partir de amanhã, R$ 0,12 a menos do que o preço atual. No mês, a gasolina teve uma queda de preço acumulada de 15,96%, já que em 30 de setembro, o litro do combustível era negociado a R$ 2,215, ou seja, R$ 0,35 a mais do que o preço que será aplicado a partir de amanhã. Hoje, o óleo diesel já sofreu uma redução de preço de 10,07% e passou a ser vendido a R$ 2,122 por litro. Música Música